A sequência desta quarta, quinta, sexta e fim de semana é 100% aproveitável na maior parte da região sul do Brasil, por conta de um padrão de bloqueio, ou seja, uma região anômala que faz com que nós tenhamos temperaturas mais elevadas durante as tardes e temperaturas mais amenas, mais baixas ao amanhecer. Então a maior parte das cidades vão seguindo com o tempo bom, com o predomínio do sol, poucas variações de nuvens, lá de vez em quando o céu fica parcialmente nublado e fica propício para quem vai plantar, semear, colher, pulverizar, vai fazer um tratamento mais prolongado que demanda alguns dias de tempo seco, vai fazer uma pintura externa na sua casa, vai fazer um serviço aí de carpintaria, de obra 100% aproveitável, tá? Tem um detalhe que eu vou estar mostrando aqui no mapa, né? Nos mapas, porque assim, hoje tem uma remota chance, mas pequena, pequena, de alguma chuva bem isolada na Serra Catarinense, Serra Gaúcha e meio oeste de Santa Catarina, mas é algo assim que quase ninguém vai ver, sabe? Eu só estou falando por quê? Para ser detalhista, né? Porque numa dessa aí, chove aqui, chove ali, o cara não falou que ia chover e está dando uns pingos aqui, entendeu? Mas mesmo que chova, não atrapalha em rigorosamente nada, 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 capaz assim de dar uns pinguinhos e nem numa pulverização aí que o cara aplicou a capacidade não atrapalhar, sabe? Porque é tudo esparso, entendeu? Mas, bueno, é algo assim que não é relevante, tá? Mas, de qualquer maneira, a gente vai ter aí um dia bem aproveitável. Tem muitas cidades que vão ter um padrão, assim, de nuvens durante as madrugadas e manhãs. Esse padrão de nuvens, esse padrão de nebulosidade é devido ao ar frio e úmido concentrado nas primeiras camadas da atmosfera. Vale do Itajaí, Planalto Norte, Serra Catarinense, algumas áreas do litoral, principalmente Grande Foranópolis ao norte de Santa Catarina, Centro-Leste do Paraná, Serra Gaúcha, em alguns pontos, pode amanhecer com mais nuvens durante as madrugadas e manhãs, com nevoeiros localizados e, depois, em seguida, essas nuvens vão se desmanchando à medida que a temperatura vai subindo, vai evoluindo, vai tendo o dissipamento dessas nuvens, elas vão se diluindo gradualmente e o Sol lhe predomina. Entendeu? É mais ou menos isso o comportamento do tempo para os próximos dias, pelo menos até domingo, é isso que está indicando. As regiões do Oeste de Santa Catarina, Sudoeste do Paraná, Oeste do Paraná, Norte, Noroeste, Nordeste do Paraná, toda a faixa do Rio Grande do Sul, tirando o Centro-Leste, que tem um pouco mais de nebulosidade, todas essas regiões aí o tempo é bom e o Sol lhe predomina, lá de vez em quando ele fica parcialmente nublado, tem um cavado invertido, um sistema de baixa pressão, que está mantendo um pouco mais de nebulosidade agora, durante essa madrugada, parte dessa manhã, entre o Rio Grande do Sul e algumas áreas do Estado de Santa Catarina, mas essas nuvens também, elas não têm relevância, não têm precipitação dentro delas, é tudo nuvem alta, média, tá certo? Então assim, pessoal, essa primeira quinzena é mais seca, não tem jeito, é uma primeira quinzena mais estável, propícia aí para o pessoal repor os estragos dessa enchente histórica que a gente teve aí nesses últimos dias, nesse último mês, né, onde teve o auge, né, o maior volume de chuva, digamos assim, do dia 27 de abril a 31 de maio, olha, teve muita chuva no Rio Grande do Sul, teve muita chuva, chuva volumosa mesmo, mesmo, algo assim que é histórico mesmo. Bom, é, mas o pessoal vai poder, é, vai poder estar fazendo aí o reparo desses estragos, né, dessa, dessa enchente histórica aí, e provavelmente que a gente vai ter o domínio do tempo bom nos próximos dias, beleza? Tá, vamos lá. Tem uma, uma instabilidade que pode ser que atue durante o período da tarde, nessa região aqui do sudeste do Rio Grande do Sul, Uruguai, e também em alguns pontos aqui do estado de Santa Catarina, Serra Gaúcha, Serra Catarinense, e alguns pontos aqui do meio oeste, divisa aqui com o plano alto norte, pode ter uma chuva passageira isolada durante a tarde, início da noite. Nas demais regiões, o tempo é bom, o sol, ele predomina, alternando com alguns períodos de muitas nuvens. Durante essa quarta, tempo bom, quinta, tempo bom, sexta, tempo bom, sábado, tempo bom, e domingo, tempo bem firme. Beleza? Vamos até domingo. A próxima semana, eu vou detalhando, tá, mas não tem chuva relevante. Só lá pelo dia 14, 15, que a gente vai ter entrado uma frente fria, mas ainda é cedo para estar comentando dela, por enquanto vamos considerar essa primeira quinzena mais seca, mais seca. Tem cidades aqui do sul do Brasil que não vão ter nada de chuva, pelo menos até dia 4, vamos considerar dia 15, né? E tem um outro ponto aqui do Rio Grande do Sul que pode ter alguma precipitação, mas também não é relevante. Beleza? Temperatura. Bom, as máximas vão subindo dia após dia. Hoje a máxima no centro-leste vai ficar entre 20 e 23 graus. E sendo que nas regiões mais do oeste do sul do Brasil já vai para uns 26, 28 graus. Essas áreas aqui em torno aí dos 23, 24 graus. Amanhã mais áreas em tons de amarelo vão aquecer mais, inclusive aqui no sul de Santa Catarina. Pode chegar até uns 28, 29, 23 a 25, 25, 28, 25, 28, 28, 30 graus. E essas áreas em torno dos 22, 23 graus aproximadamente. Mesma situação aqui na sexta, sábado, domingo. Domingo até esquenta mais, né? Tem pontos aqui do Rio Grande do Sul que podem chegar à marca dos 30 graus. Essas áreas aqui em tons de amarelo, vamos botar aí uns 28, 30 aqui para o domingo. Beleza? As mínimas no amanhecer, elas são baixas. Vamos botar aqui para o litoral uns 13, 14, 10 a 13 graus aqui para o sul. 15, 16 aqui para o Vale do Itajaí e essas áreas aqui mais do litoral norte. 8, 10 graus nessas áreas que eu estou apontando. 5, quem sabe aqui no topo da serra. Alguma geada extremamente isolada, não tem relevância nenhuma. E uns 10, 14 graus aqui para essa região aqui que eu estou apontando. Sendo que um outro ponto pode chegar a 8 graus. E uns 15, 16 graus nessas áreas mais do oeste, do Rio Grande do Sul, o sudoeste. Tá, esse é o resumo para os próximos dias. Não tem muita alteração, vou estar passando aqui os mapas aqui para dia após dia, não vai ter alteração praticamente zero, tá? Então é isso. Deixa eu ver o que mais que eu posso dizer. Bom, essa aqui é a imagem de satélite. Ah tá, tem um padrão aqui de nebulosidade, acho que isso aqui é interessante estar explicando. Tem um ciclone extratropical que está aqui no oceano, que não oferece perigo nenhum para nós, evidentemente. É um ciclone extratropical, que tem núcleo de 1.003 hectopascais, que foi a frente free que passou ontem e ontem, que trouxe pouca chuva para todas as regiões. Então o ciclone está lá no oceano. E a dinâmica desse ciclone, com uma alta pressão pós-frontal, essa alta pressão, a dinâmica de ventos dela e a própria dinâmica, a configuração, favorece o que a gente chama de cavado invertido. Tá vendo? Aqui está o cavado. É um cavado invertido. E isso faz com que a gente tenha essa chuva isolada que aparece aí nas projeções. Tá vendo? É por conta desse cavado. É dessa baixa pressão que gera essas nuvens um pouco mais carregadas entre a região da Grande Porto Alegre, Lagoa dos Patos, a região de Pelotas, pegando aí parte do extremo sul gaúcho. Mas é mais é por conta dessa questão, tá? O resto é tudo tempo bom. Beleza? As temperaturas agora, no momento, se encontram amenas. A maior parte das regiões aí está entre 10 e 12 graus. A minha estação meteorológica, ela está aqui, ó. Essa aqui, ó. Aqui é a minha altitude, 15,1 a temperatura. Em Chapecó está 15,8. 15,8 também na fronteira sul. Vamos ver aqui, tem mais alguma caibita com 13,7. A Serra Catarinense tem uma estação que está 3,3 graus. Que é essa aqui, de Bom Jardim. E em São Joaquim aqui tem pontos que está com 9, 10 graus. Então, está mais ou menos dentro desse patamar. Rio Grande do Sul também, tem vários pontos aí com 10, 13 graus. Serra Gaúcha aí com 9, 8 graus. E é isso aí. Ah, antes de eu finalizar aqui, pessoal, assim, ó. Essa é uma imagem aqui que eu consigo ver. As nuvens durante o período noturno, né. Então, assim, ó. Sempre durante as madrugadas e manhãs dos próximos dias, vai ter uma maior concentração de nuvens entre o centro-lesse aqui do Paraná e centro-lesse aqui do estado de Santa Catarina. Tá bom? Sempre vai ter essa maior quantidade de nuvens que vão se desmanchando, dando espaço ao Sol na sequência do dia. Esse aqui é um mapa que a gente observa as nuvens. Então, é nebulosidade variável, uma mescla entre Sol e alguns períodos de muitas nuvens. E sempre nas madrugadas e manhãs nessas áreas aqui eu tenho mais nebulosidade, mas que vão se desmanchando aos pouquinhos na sequência dos dias. Na sequência de ambos os dias. Então, amanhece com mais nuvens, mas depois ao longo do dia o Sol aparece. E assim sucessivamente. Não se esqueça de inscrever no canal, dar aquele like, compartilhe com seus amigos. Tá certo? Um abraço, tudo bom e até logo mais.